Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube. São vídeos todos os dias de diversos quadros, a quase toda hora aqui no canal. Então para não perderem um tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque é a previsão de virgem para 2017. Assista tranquilamente, porque tem muita novidade dentro desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá. Tri Mega 3 na sequência Virgem, previsão para 2017. Para um ativo de virgem, o seu lado radicional vai fazer toda a diferença durante esse ano. Embora esteja mais compreensível e atencioso. Também vai estar mais responsável e mais centrado no que realmente pretende. Durante 2017, as relações mais fortes serão com idosos, pois terá uma vontade imensa de aprender com estes. Tudo o que acontecerá em 2016 será visto por você como uma lição de vida. Uma viagem ao meio do ano vai fazer uma experiência enriquecedora, onde colherá pessoas muito diferentes de si mesmo, que marcarão pelo lado positivo. Em suma, este ano será um ano mais de dar do que receber. No amor, se está em um relacionamento, este ano não vai deixar que nada passe em branco. Embora esteja muito apaixonado a viver um relacionamento estável, existem algumas situações que vai ter necessidade de alterar. O seu poder de atração e uma sedução serão marcantes em 2017, o que poderá provocar alguns ciúmes no seu parceiro. Tente entender a situação e explique que motivos para receios que é uma pessoa fiel. Para os que estão sóis, vão desejar obter uma relação duradoura marcada pela estabilidade. No começo do ano, um novo amor vai trazer o que tanto procura. No trabalho e finanças, terá mais do que a oportunidade para mostrar todo o seu potencial em 2017. Não tenha receio de encarar novos desafios, pois este ano todos os momentos terão de ser vividos intensamente e nos momentos certos. Tenha bem presente o seguinte provérbio. Não deixes para amanhã o que pode se fazer hoje. Acredite no seu potencial. Embora esteja numa frase que ajudar os outros será muito importante. Não se deve descuidar de si mesmo. Por isso, dê mãos à obra e dê a si mesmo aquilo que merece respeito e valor. Na saúde. Este ano estará em excelente forma física. Embora entre fevereiro e março possa vir a sofrer com algumas infecções respiratórias ou até alergias. Sua flor para 2017 é Dália, sua pedra quartizo rosa, amuleto Buda, cor da sorte azul marinho. Palavras de sucesso são facilmente acreditamos naquilo que queremos. Números da sorte são 2, 6, 8, 11, 17, 21 e 41. Então é isso seus baúres. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tudo de bom para você em 2017. Que você consiga tudo que você quer atual e futuramente. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui desse lado a combinação de virgem. Do outro lado mais um vídeo opcional para conhecer o canal e se inscrever. Essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui. Tchau. 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 Tchau.